Música Alô meu querido, alô minha querida, tudo bem com você? Dando continuidade aqui ao nosso estudo no canal do Prof. Marco Ferrari. Hoje vou falar sobre as teorias de liderança. Gente, é algo que eu costumo dizer e que eu gosto de ser bem enfático nisso, tanto pra liderança, quanto pra motivação, quanto pra tantos outros assuntos, é muito comum você diferenciar o que é a teoria básica, certo? Que é aquilo que a gente falou sobre pessoas, poder, o uso da influência, as situações e o processo de comunicação que vai acontecer na teoria básica da liderança e depois todas as outras teorias relacionadas a isso. A mesma coisa acontece lá nas teorias motivacionais. Existe a teoria básica sobre o que é motivação e existe o que cada autor vai falar sobre isso. Por que que eu faço esse a parte aqui? Porque é importante que na hora da questão você visualize o que a questão tá cobrando. Se ela tá cobrando de você a teoria básica ou se ela tá cobrando de você a teoria de determinado autor. Como é que você sabe disso? Olhando na questão. A questão vai dizer, segundo fulano de tal. Aí você vai saber que é segundo aquele autor. Ou segundo a teoria geral. Ela não vai fazer nenhuma referência, então ela tá cobrando tudo, certo? Então é importante que você faça a diferenciação e você grife bem o nome de cada teoria pra que você possa não se confundir na hora da prova. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Aí está o rol de abordagem sobre a liderança que a gente tem. Essas duas primeiras, a teoria dos traços de personalidade e estilos de liderança, são os mais comuns. E depois a gente entra pras teorias que a gente chama de teorias situacionais ou contingenciais, que é a do contínuo da liderança, o grid gerencial, o modelo de Fielder e a teoria situacional de Hersey e Blanchard, que são teorias que também são trabalhadas como teorias situacionais. Ok? Vamos às duas primeiras aqui logo de início. Primeira teoria, a teoria dos traços de personalidade. É uma teoria costumeira. O que significa dizer que não há um autor específico pra essa teoria? Não há um dono dessa teoria? O que essa teoria averba? Ela diz que a liderança é um elemento, é uma característica inata. O que significa dizer que ou você nasce com essa categoria, você nasce com essa capacidade, ou você nasce sem essa capacidade. Certo? E se você nasce com essa capacidade, você poderá ser líder. Se você nasce sem essa capacidade, você não poderá ser líder. O que significa dizer que existem traços de líder, traços reconhecíveis num líder, e ou você nasce com esses traços e exerce a liderança, ou você nasce sem esses traços e não vai poder exercer a liderança. Certo? Esses traços são dos mais diversos tipos, traços pessoais, traços relacionados à forma como você lida com as pessoas, traços relacionados ao seu conhecimento, traços físicos também fazem parte dessa teoria. Certo? Então aí ou você nasce com, ou você nasce sem esses traços. E aí você tem os tipos de traço, traço físico, altura de líder, cara de líder. Certo? Pra você que é da área da polícia, né, que estuda bastante direito penal, a teoria dos traços de personalidade, ela se compara muito com a teoria de Lambroso, né, que ele vai falar da cara do bandido, né, qual que é a cara do bandido, como é que é o estilo do bandido. Aqui é a mesma coisa, o líder teria um estilo, o líder teria uma cara, certo? Então, essa seria a teoria dos traços de líder, certo? A atenção que você tem que ter aqui é a seguinte, a pergunta é, os indivíduos que eu citei como, por exemplo, o Zico, certo? O Hitler, que foi um grande líder, ele era alto, ele tinha cara de líder? Não. Ele tinha características de líder? Tinha. O que significa dizer, e aqui que você tem que ficar atento, é que os autores seguintes, eles vão concordar em partes com essa teoria. Eles vão concordar em partes com essa teoria ao dizer que sim, existem traços de liderança, existem traços que são comuns aos líderes, porém, esses traços podem ser adquiridos. Esses traços podem ser adquiridos, isso mesmo. Existem traços, esses traços são presentes, mas esses traços podem ser adquiridos. Sendo assim, a teoria não é inteiramente aceita, porque você pode adquirir determinados traços, mas ela também não é totalmente negada. Você pode pensar, nossa, que teoria absurda. Não. É uma teoria que ela é parcialmente aceita. Por quê? Porque sim, existem traços de personalidade que vão fazer o indivíduo ter uma capacidade de influência maior, mas esses traços, diferente do que diz a teoria, podem ser adquiridos. Você pode treinar e se capacitar, você pode, se não tem estatura de líder, usar um salto ou aparecer nas imagens, como era o caso do Hitler, que ele botava a própria saudação nazista, era a mão sobre a cabeça, justamente para dar a entender esse aumento de estatura, certo? Ele ficava numa posição de delta em relação aos demais na hora, todos ficavam atrás dele justamente para dar essa proporção dele maior na frente, certo? Então isso significa dizer, sim, existem traços, mas esses traços podem ser adquiridos. Você pode aprender traços cognitivos, você pode adquirir conhecimentos e traços ligados às tarefas, como, por exemplo, o indivíduo que é médico. O indivíduo que é médico, ele adquiriu aquele traço para poder liderar em determinadas circunstâncias, certo? Então o líder não nasce pronto, ele é uma soma do nosso temperamento, do nosso caráter, e principalmente esse nosso caráter pode ser moldado, ok? Ok? Maravilha. Depois, então encerramos essa primeira teoria. A segunda teoria é a teoria dos estilos de liderança, que eu peço que você faça um asterisco, porque é uma teoria bem cobrada, ela aparece bastante em provas e concursos, certo? Kurt Levin, lá na abordagem behaviorista, na abordagem comportamental, a gente vai estudar essas abordagens, essas teorias gerais da administração, lá em TGA, ele propôs três estilos e buscou o melhor estilo seguindo duas linhas. Qual estilo tem o melhor aspecto relacionado à organização? Qual estilo de liderança traz maiores resultados? E quais os estilos de liderança que vão trazer melhores resultados pessoais? Melhores resultados de relacionamento interpessoal? Então aqui você tem a busca pelo melhor estilo sob dois prismas. O prisma de produção, resultado, e o prisma de relação, relacionamento, certo? E aí ele propõe três estilos de liderança, um deles se subdividindo em dois. O estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo laissez-faire ou liberal. O estilo democrático ele vai dividir em dois, entre consultivo e participativo, você vai ver mais à frente. O primeiro deles é o estilo autocrático, o auto, próprio, kratos, poder. É o poder centralizado, é o poder concentrado na mão do líder, certo? A autoridade está 100% na mão do líder. Ele é líder sem consultar. Se você tivesse um termômetro da participação, aqui sem sombra de dúvidas seria zero. Eu mando, o fulano obedece e deu pra bola. Isso é a teoria da liderança autocrática, certo? Importante, forte, pressionador, objetivista, foco 100% no resultado, independente do relacionamento. Aqui eu peço que você faça um outro asterisco. No curto prazo, no curto prazo, é o estilo de liderança que oferece uma maior produtividade. No curto prazo, tá? Atente-se a este detalhe, ok? Então, objetivista forte, pressionadora, foco no resultado, independente do relacionamento, no curto prazo oferece os melhores resultados. Aí eu parto para os democráticos, para as teorias, para os estilos democráticos. Os estilos democráticos, demos muitos, todos, kratos, poder, existe uma certa desconcentração e descentralização de autoridade, certo? Essa descentralização e essa desconcentração de autoridade, ela pode ser maior ou menor, certo? Se ela for menor, aí eu tenho o que a gente chama de democrático-consultiva. Significa dizer, eu consulto como líder, mas tomo a decisão. Vamos supor que a gente esteja numa sala de aula e eu falo assim, pessoal, o que vocês acham de acabar a aula um pouquinho mais cedo? Aí eu consulto o grupo. O grupo toma qualquer que seja a decisão, o grupo dá qualquer que seja a ideia, porém a decisão é minha. Ah, eu acho legal acabar antes. E eu resolvo, não, não vou acabar antes, não. E acabou. Isso é democrática-consultiva. O líder consulta, mas decide sozinho. Então, eu tenho aqui um certo grau de participação, porém esse grau de participação é menor do que no outro caso, que é a democrática-participativa. A democrática-participativa, o que eu tenho? Eu tenho a consulta, assim como a consultiva, porém, diferente da consultiva, eu tenho o quê? A decisão de todos é a decisão. A opinião coletiva é a opinião que manda, certo? Então, você tem a grande diferença aqui. Democrática, as duas são. A consultiva consulta, mas decide sozinho, enquanto a participativa consulta e a opinião coletiva é a opinião que manda, certo? Se a gente fosse utilizar o mesmo exemplo anterior, pessoal, o que vocês acham de a gente acabar a aula um pouquinho mais cedo? Se o pessoal disser que sim, acredita que deve acabar a aula mais cedo, assim será. Se o pessoal disser que não, não deve acabar, assim será. Porque a opinião coletiva é que efetivamente manda na decisão. Maravilha? Maravilha é que você tem, então, um grau de participação maior, certo? Um grau de participação maior. E você tem depois a liberal ou laissez-faire, uma postura passiva do líder, tida aqui, pessoal, a liberal ou laissez-faire como o pior estilo de liderança. Como o pior estilo de liderança, certo? A liberal ou laissez-faire, pessoal, você tem a inversão da posição do líder. Como assim, Marco? Não entendi. Ao invés de o líder ser ativo e prepositivo no sentido de propor ideias, no sentido de realmente trabalhar os indivíduos, liderar os indivíduos para o alcance dos resultados, aqui não. Ele simplesmente, como se eu dissesse, ó, tá aqui o material, baixa aí, tá aqui a aula, fala do jeito que vocês quiserem também, até mais. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Isso é uma liderança laissez-faire. Importante, segundo o autor, segundo Kurt Levin, é o pior estilo de liderança, porque ele é desprendido de resultados e ausente de relacionamentos, certo? Maravilha. Então essa é a inversão que você tem aí. É o subordinado que tem que consultar o superior e não o superior que vai das métricas para o subordinado. Maravilha? Maravilha. E aí depois a gente entra nas lideranças contingenciais e situacionais. Eu vou fazer a reflexão do que é uma liderança, um estilo de liderança, o que é uma teoria de liderança contingencial, só para que você possa entender e aí na próxima aula a gente vai discorrer sobre elas, certo? As teorias contingenciais ou situacionais, elas vão passar a entender a liderança não só como a figura do líder, como a gente acabou de ver. Por exemplo, teoria dos traços de liderança são os traços do líder que mandam. Teoria de estilo de liderança é o estilo de liderança que vai definir. Agora, aqui nas teorias situacionais ou contingenciais, o que eu tenho é o contingente. O que eu tenho é o todo. Qual que é o melhor estilo de liderança? Depende. Depende da situação, depende do líder e depende dos liderados, certo? Em relação ao líder, em relação aos seguidores, em relação à situação, você tem que compreender esse contingente para que você possa efetivamente dizer qual que é o melhor estilo, certo? Em relação ao líder, você pode perceber que esse líder, ele tem duas características fundamentais. A presença ou não de autoridade formal e uma boa ou uma personalidade ruim para a liderança. Em relação à autoridade formal, a uma hierarquia, ela facilita, ou seja, o líder ter uma hierarquia facilita, mas não garante a liderança. Facilita, mas não garante a liderança. A mesma coisa em relação à personalidade do líder. Existem características da personalidade que podem facilitar, assim como existem características da personalidade que podem dificultar o exercício da liderança. Em relação agora aos seguidores, os seguidores têm interesses, expectativas e motivações, e aquele líder que souber atender a essas expectativas, a esses interesses e a essas motivações, poderá, terá a possibilidade de liderar. Por que eu não digo que vai liderar? Porque depende, lembra? É uma teoria contingencial. Depende da característica do líder, depende da situação. Por isso que eu coloco aqui o poderá. E a mesma coisa em relação à situação. Qual que é a cultura da organização? Qual que é o clima do momento? Qual que é a relevância? Qual que é a emergência? Quais são os riscos da sua não execução? São elementos que o líder tem que ler, que o líder tem que entender, assim como as pessoas, para ter ou não a possibilidade de liderar. Certo? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, na nossa próxima aula, a gente vai entender como funcionam as teorias situacionais. Certo? E aí a gente consegue ter este panorama. Maravilha? Continua comigo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.